Você tá me enganando, né? Você entrou dentro da minha casa, você enganou a minha família toda pra me trazer pra um bordel! Você quer dólar, não quer? Aqui você vai ter. Morena descobre que foi traficada para se prostituir e dá uma surra na vanda. Você vai ver, você me paga, você me paga, Morena! Era tudo mentira, falsidade, caô! Amanhã. Assim, sem consulta? Salve, Jorge! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!